Dá pra passar no ITA, dá pra passar no IME, sem fazer cursinho? A minha opinião é que sim, dá. Qual é a autoridade que eu tenho pra dizer que dá pra passar no ITA, dá pra passar no IME sem fazer cursinho? Eu já passei? Não. Mas eu acredito que dá. Porque tem muita gente... Mas acontece o seguinte, dá pra passar sem fazer cursinho, na minha opinião. Só que a galera que seria capaz de passar sem fazer cursinho, o que acontece com essas pessoas? Elas acabam recebendo bolsa pra ir estudar nas melhores escolas do país. Eu vejo muito isso aqui. Tem gente que é muito boa e recebe bolsa. Eu tô falando isso não porque tenha acontecido isso exatamente comigo, mas aconteceu semelhante. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu tinha um colega meu, Samy, que o cara era fera, fera, medalhista em Olimpíadas e tal, estudava comigo, estudava do meu lado. Na verdade, ele dormia um pouco na hora da aula. Eu perguntava pra você, Samy, por que você tá dormindo aí na hora da aula? Não, cara, porque eu passei a noite estudando. O cara era muito bom. O que aconteceu com ele? Ganhou uma bolsa em uma das melhores escolas aqui de Fortaleza. E passou no ITA e passou no IME. Com certeza ele poderia passar sozinho. Na época, eu acho que era mais difícil. Por quê? Porque a internet ainda não era assim de fácil acesso. Olha aí, olha como dá pra passar sem fazer cursinho. Eu acredito que dê. Agora, eu acredito que dá. Nessa época aqui que a gente vive com a internet. Porque, por exemplo, eu, cara, eu queria, quando eu era mais novo, na oitava série, eu queria entrar na EPK. E eu estudava, cara, passava as férias todinha estudando, detonava os meus livros de matemática, de português e tal, e não passava. Chegava lá na hora da prova, aquela prova era totalmente diferente das coisas que eu estudava em casa. Assim, eu estudava em casa, certo, só que na prova era diferente. Aí o que aconteceu? Não consegui. Tentei duas vezes EPK, não deu certo. Mais tarde, quando eu já tinha entrado pra faculdade de matemática, eu, devido à pressão social, faz um concurso, faz um concurso. Tá bom, foi da aeronáutica de novo. Aí eu fiz passagem dentro da aeronáutica. Só que dessa vez, meu amigo, eu já tinha acesso à internet. Aí o que eu fiz? Baixei as provas todinha, no caso da E.A. Baixei as provas todinha, mas assim, não foi nem todas não. Só de uns três anos da E.A. Estudei as provas, estudei as provas bem direitinho e tal. Vi o gabarito, pesquisei na internet. Estudei por conta própria. Dessa vez, eu tirei o terceiro lugar nacional empatado com o segundo. Eu, puxa, cara, passei na E.A. pra sargento. Tá bom, a EPK é outro nível. Não dá pra comparar. Também não dá pra comparar a E.A. com o ITA, que é muito mais difícil. Eu tenho consciência disso. Porém, é como eu tô dizendo. Hoje em dia, com o acesso à internet, eu acredito que a pessoa consiga passar sozinha. A pessoa mora lá no meio do mato, mas tem uma internet lá via rádio, consegue baixar as provas, consegue ter acesso a livros, consegue ter acesso a revista Eureka, por exemplo, na área de matemática. A pessoa consegue ter sucesso, cara. Consegue. Bom, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque eu já vi muito essa pergunta no grupo do Rumo ao ITA. Inclusive, eu recomendo aqui aos assinantes do meu canal que conheçam o grupo no Facebook do Rumo ao ITA. E eu queria que vocês deixassem também a opinião de vocês. O que vocês acham? Dá pra passar sem cursinho? Eu acredito que dá. Mas o que acontece? A maioria das pessoas que daria pra passar sem cursinho, elas ganham bolsa e acabam passando e dando mais nome para alguns colégios que já são bons aqui. E em outros estados também. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.